Salve, salve! Nesse vídeo eu vou pegar mestre na nova temporada 41 da arranqueada do Free Fire, jogando só de Adam. E pra você que não sabe, o Adam é aquele personagem que não tem habilidade nenhuma, então é dificuldade máxima. E ao mesmo tempo vou te mostrar a melhor estratégia pra você ganhar muito ponto nessa nova temporada. Dá só uma olhada aqui no meu histórico. É vitória, é vitória, ponto, muito ponto de verdade. Claro que você vai perder, você não tem como não perder alguns, mas você vai ganhar muito mais do que você vai perder. Bora pegar esse mestre e começar. Aqui quem tá falando com o Game, seja muito bem-vindo ou bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bora pro mestre! Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% seguro e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. Tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um Superstar da Iso. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Iso tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. Primeira coisa que eu vou fazer, obviamente, é cair no meu mapa, já que não tem habilidade nenhuma. É pra pegar esse mestre, beleza? Meu mapinha do tesouro vai me dar muito item e eu recomendo você fazer o mesmo. Olha isso aqui. No começo da partida, né? Você tem uma chance a mais. Você pega o seu mapa e, cara, dependendo da arma que vem, se vier em uma Mark 10, você vai ruxadão. Porque de AK-47 também é difícil, né, cara? Também é difícil. Mas dá de tentar. Por quê? Por que não tentar? Ah, cara. Não, cara, acabou com a graça. Beleza. O segundo mapa já tá ali e sem tosa. Eu já vou me dirigindo pra lá mesmo. Porque ali foi minha primeira chance. Tive a chance de pegar pelo menos uma killzinha. Não deu certo. O mapa tem vez que não faz a boa e manda AK, cara. Até que é boa, mas se você estiver longe. Mas eu prefiro, claro, muito que o mapa me dê uma Mark 10, né? Então, é isso aí. Começo. Eu tento arriscar, beleza? Começo. Nessa temporada eu tô tentando arriscar mais. Claro, arriscar é arriscado. Mas sempre, cara, sempre os melhores resultados, as maiores quantidades de pontos, elas são conseguidas quando você arrisca. Olha aqui, ó. Tem um mano ali. Eu vou arriscar. Deixa ele chegar aqui perto. Que eu vou, eu vou eliminar ele. Ele não sabe que eu tô aqui. Ei, rapaz. Eu pensei que ele me atacou. Vai voltar. Agora ele me ouviu trocando de arma. Ai, 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 ai. Ele ouviu, hein? Ele ouviu. Agora ele não encosta aqui nunca mais. Não encosta aqui nunca. É, meu parceiro. Bora resolver isso aí. Como é que vai ser? Vai ter outro chegando nas costas aqui. Ah, era só o que faltava, meu amigo. Era só o que faltava mesmo. Tem dois caras aqui ao redor, meu irmão. Tem dois caras. Olha, ó. Vamos tentar. Tenta aí, meu amigo. Tenta aí. Eu não quero tentar com ninguém, não. Eu só quero mesmo. Pai, só queria lutear, viu, pô. Agora tu vem com essas tuas molecagem aí que eu vou pra cima, meu irmão. Tu vem com essas tuas molecagem. Agora tu vai ter que encarar a visão, meu irmão. Ai, ai. Ai, tu tá de sacanagem aí. Tu vai pra longe, né? Sabe que eu tô com a arma de Ush. Ah, o cara é esperto mesmo. O cara é esperto mesmo. Eu vou ter que, né? Espera ele chegar perto. Não chegar perto não vai ter treta. Não, meu amigo. Se tu lhe informar, se tu lhe informar lá, ele. Não vai ter treta. Beleza. Bora fazer amizade aqui? Só pra gente sair dessa, né? Dessa molecagem aqui, dessa situação. Cara, é que eu tô trabalhando no meu mestre, cara. Então, cara, eu sei que você adotar o seu parceiro do mestre. Bora colaborar aí, cara. Bora. Né? Ser amigo, ser amigo, parceiro. Você vai pro seu canto que eu vou pro meu, beleza? Você vai pro seu canto que eu vou pro meu, meu irmão. É beleza. Tá bom, meu parceiro. Ele vai me atirar. Ele vai me atirar. Pra garantir que ele não vai me atirar. Vai-se embora, rapaz. Ah, cara, a gente tem que fazer coisas que a gente não gosta, né? Pra chegar aonde a gente quer chegar. Não tem jeito, cara. Eu não queria fazer isso, mas eu sei que se eu não fizesse, eu não ia fazer. Ela ia. Não adianta nem você falar que a 1 é muito ruim. Mas já se inscreva no canal, ativa o sininho das dedicações. E você quer as melhores dicas dessa nova temporada 41. Porque eu tô jogando igual um doido pra testar toda a estratégia possível pra você e trazer só as melhores aqui no canal, hein? Então fica de olho aí que nesse mês de setembro o negócio tá insano. Beleza, já consegui a primeira kill, né? Um sufoco insano. Mas a primeira kill tá nas mãos. É muito importante pra gente que tá jogando de Adam mesmo. É muito importante essa killzinha. Cara, e pra você que tá reclamando que você, né? Que você não consegue pegar mestre, que é muito difícil, não consegue ganhar ponto. Cara, com essa estratégia e jogando de Adam, eu vou te... Cara, você nunca mais vai reclamar. Porque você vai ver que é muito fácil. Se eu tô jogando de Adam e vou conseguir pegar mestre, imagine você jogando com caminho e estratégia do gás insano. Tipo, habilidade do gás. Ou qualquer outra habilidade aí que é insano. Que tem aí outros vídeos também do canal pra você, né? Ganhar muito ponto. Essa estratégia aqui, cara, eu vou te mostrar. Eu tô te mostrando aqui que dá de você ficar no gás de Adam. Dá de você ficar no gás de Adam. Fazer estratégia do gás. Você fala, não, cara, é impossível. Impossível nada, rapaz. Sabe por quê? Porque você só precisa... Cara, na base do kit você consegue ficar no gás com Adam. É mais complicado? É mais complicado. Você tem que ser mais cuidadoso? Com certeza. Mas imagine você aí jogando de caminho. Cara, aí vai ficar muito fácil pra você, beleza? Olha, então é o seguinte. Eu vou pegar um carro, né? Eu não tô de micha, mas eu vou pegar carro. Carro lentão. Aí ficar lentão sem micha. Olha o tuk-tuk. Aí, 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 aí. O carro ficar lentão sem micha. E também eu vou ficar totalmente exposto, né? Qualquer um que me atirar aqui, eu vou me rodar. Você pra não ter ninguém aqui. E vai dar certo, cara. Calma aí, ó. Cara, eu sempre, eu sempre pego também. Sempre que dá, eu vou pegando os outros mapas, né? Eu vou pegando outros mapas, tipo o primeiro. Aí, do primeiro vem o segundo. Aí, cara, se tiver perto, eu vou, beleza? Se tiver perto, eu vou. Esse aqui foi o segundo, né? Porque o primeiro foi lá, né? Foi lá, na, 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 na. Maris Electric lá. Aquela, né? Que deu meio ruim, mas tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Até agora, tá de boa. É só a gente chegar lá na safe, que a gente vai resetar. Pig! Mentira. Não, galera. Ô, galera. A internet caiu. O que foi que aconteceu? O que que tá acontecendo? Eu não sei. O que que aconteceu? Onde estou? Sim. Voltou. Ainda bem. Cara, e tá tirando muito dano, hein? Tá tirando um dano legal. Agora é a hora da gente ficar a pé. Bom que a gente tem uma chupetinha. E essa chupetinha aqui ainda vai ajudar bastante. Escreve o que eu tô te falando. Ainda vai ajudar bastante. Opa, boneca. Esse gás. Olha a velocidade do gás. Quando você não tem nenhum personagem pra correr, meu amigo. Não é brincadeira, não. O que que a gente vai ter que fazer? Ser esperto e pegar outro carro. Senão a gente não sai daqui. Ou usar a chupetinha. Usa a chupetinha. Usa a chupetinha. Porque tem gente pra ali. Eu vou ter que usar a chupetinha e dar o fora, viu? Gira, cara. Eu quero sair do gás pra resetar o dano. E eu não tô conseguindo, cara. Eu não tô conseguindo. Eu tô sem kit. Eu tô sem... Ah, eu pensei que não ia ser... Eu pensei que não ia ser tão difícil assim, não, cara. Meu amigo. Calma. É hora da gente ficar frio e pensar numa solução. Tem um carro ali, beleza? Torcer pra ser um carro bom. Torcer pra ser um carro bom pra gente conseguir vazar daqui. E não ser acertado. Ai, eu... Sabe o que que eu vou fazer? Eu vou resetar o dano do gás. Tranquilo. E eu vou voltar pro gás. Calma aí. Eu vou resetar o dano. Vou voltar pro gás. Vou naquela caixa. Opa. Que delícia, hein? Que delícia. Era disso que eu tava precisando, meu irmão. Era só isso que eu tava precisando. O cara tá de sacanagem mesmo. O cara... Beleza. Eu vou dar o fora daqui. Esperar que aquele... Aquele mané ali não veja a gente. Tranquilo. Meu amigo, a gente tá jogando por um fio. Por um fio. A partida toda por um fio. E cara, agora... Agora eu me ferrei. Agora o bicho tá pegando forte, hein? Oh, chegamos. Beleza. Ai, cara, tá muito emocionante isso aqui. Esse vai ser o mestre mais sofrido que eu já peguei. O mestre mais sofrido que eu já peguei. Na minha história de jogador de Free Fire. De jeito não. Ai, cara. Já deixa o like aí pelo meu mestre mais difícil. Esse aqui vai ser minha... Meu irmão. Vai ser minha... Vez 34. Vai ser minha 34ª vez pegando mestre. 34 mestres. Mais ou menos isso, né? Pode ser uns 35. Eu não sei direito. Mas, cara, eu tô pegando... Conta aí. Conta aí. Eu duvido você contar e deixar nos comentários. Comentários aí. Quantos mestres eu já peguei? Eu comecei a pegar mestres na temporada 8. Na 8 eu peguei. E até a 41. E vou pegar na 41. Você pode dar uma contada rápido, né? Dá 33, calma. Mas se você for contar direitinho, eu acho que dá 34, viu? Eu acho que dá 34 contando. Pega todos os números. 8, 9, 10. Aí vai contando até 41. Eu acho que dá 34, né? Eu acho que dá 34. É, meu irmão. Porque não é uma matemática que é diferenciada. Comente aí quantos mestres eu já peguei. Se você conseguir fazer essa conta. 33 ou 34? Eu acho que tem entre esses dois. Mas bora, né? Pegar aqui agora, cara. No final da partida, quando eu tô com muita moeda e eu tô com muita moeda, eu costumo ir na loja roxa, beleza? Eu costumo sempre ir na loja roxa. Essa é a estratégia. Você vai na loja roxa. Se você tiver uma bicha, fica muito mais fácil pra você chegar na loja roxa. Pra você chegar em todo lugar com bicha, fica muito mais fácil, hein? Beleza. Mas eu vou conseguir. Ó, o problema é que tá no gás. E tá no gás e eu não tenho kit. Como é que eu vou lá pegar os itens lá? Como é que... É só me arriscando muito. Aí, meu irmão, por favor, não mexe comigo não, cara. Eu tô quietinho aqui na minha. Beleza. Tenho uma ideia melhor, a caixa. A caixa tá mais perto. Opa, tem até um quitão aqui. O problema é que tem gente pra todo canto, meu irmão. Galera, me ajuda aí, meu irmão. Se espalha pelo conteúdo, pelo vídeo. Tu é doido, tu é doido, é? Tu é doido. Eu já me arrependi de ter vindo aqui, já. Já me arrependi. Já me arrependi. Meu irmão, o gás, o gás vai torar, doido. Corre. Tô medo, né, gente? Corre muito. Corre muito. Oi, tu tá aqui, assombração. Calma. Ah, ele fica quietinho. Xiu, xiu. Bora ver ali, galera. Calma aí. Eu tenho que chegar pelas costas dele. 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 Opa, calma aí. Eu tenho que chegar pelas costas. Eu tenho que dar um capa dele. Bota a cara aí, meu irmão. Bota. Ah, ele vazou. Ah, ele pelo menos liberou espaço pra mim, né? Mas eu vou atirar. Era só um, tira. É, 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 é o que ela falou, meu irmão. Vem pra minha contagem aqui. Vem pra minha conta. E a besta, o mestre tá vindo. Pega esse estratégico que eu tô usando. E, cara, aplica. Bota uma micha, beleza? Bota uma micha. Depois, no vídeo passado eu te mostrei a melhor combinação pra você fazer estratégia. Tá no vídeo passado. Quando acabe... Calma aí. Quando acabe esse vídeo. Quando acabe esse vídeo, vai tá lá pra você clicar, beleza? Não potinho pra você ver lá a combinação. Cara, mas tem micha, tem caminha. Você vai lá pra ver os outros dois. Micha e caminha. Não pode faltar fazer essa estratégia. Os outros dois, você vê lá no vídeo. Tranquilo? No outro vídeo. Quando terminar esse. Que, se eu não me engano, o vídeo fala como pegar. Desafiante, exatamente. Ah, eu tenho que explodir essa mão. Cara, eu tenho sorte que aqui eu tô safe. Eu tô... Você tá vendo o nome ali em cima? A zona segura está diminuindo? Quando aquele nome tá vermelho? Aquela frase tá vermelha? Porque eu não tô no gás. Porque eu tô, na verdade, no gás, né? Ó, aqui, ó. Vai pegar gás aqui. Mas quando ficou branco, eu tô safe. Então ficou branco, já era. Gente, coisa boa. Será que já é mesmo, cara? Vamos, bora fazer um buia só pra garantir. Bora fazer um buia pra garantir. Porque eu não sei não, hein? Eu não sei se é mestre, não. E você tá vendo aí que com o Adam, você consegue muita coisa. Começou a jogar. Agora não tem personagem? Bem, isso não é desculpa. Pega a mestre, tá com o Adam. Rapidinho, você vai pegar personagem. Aí você já começa com o quê? Eu nem sei, cara. Já vem um Ender. Eu acho que já vem um monte de personagem quando você começa a jogar. E um dia jogando, você já vai ter, acho que metade dos personagens. Tem um cara ali. Tem um cara ali. Ninguém me avisou. Aí ele tava paradinho. Esse cara, ele vai querer me atacar. Eu tenho quase certeza que ele vai querer me atacar aqui. Porque eu tô com um alvo muito fácil. Parou. 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 Toma. Sai daqui, calma. Vai. Vai. Não, ele ficou. Ah, cara. Estragou meu sonho aqui. Beleza. Oh, mas eu vacilei. Era pra eu ter botado o portal, hein? Mas eu boto agora. É, 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 é. O portal é pra essa distância. Mas vai ajudar. Você vai ver que ele vai ajudar. Porque eu vou conseguir ficar um pouco mais de tempo atrás. Enquanto a galera avança. Depois da galera avançar que eu vou chegar neles. Ah, bichão. Se tu continuasse ali dentro do carro, tu ia tomar bonito, hein? Toma aí nos peitos aí. Certo. Tô dando aí nos peitos. Beleza, ó. Agora aqui. Agora. Beleza. Tamo aqui. Tamo aqui. Gelo pra cá. Temos uma árvore. Ai, 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 ai. Quem é que tá me tirando? Não, eu tô sem quente. Não, galera. Não faça isso comigo. Ai, mundo crua. Você vai tomar uma bomba. Vai tomar uma bomba. É disso que eu sei. Mexi assim. Mexi assim. Que te achou doido? Ai, ai, ai. Consegui. Aquele cara lá que ele tinha deitado. Com certeza é ele. Com certeza é aquele cara que a gente deitou com um capão de bait. Agora você tá perdido, meu irmão. Agora eu tenho um loot. Cara, ele foi perfeito. Porque quando ele ativou a íris ali no gelo. Eu consegui vir pro cover fixo. Ai, bota caribe. Fechou um bota. Também tá de snipe, né? Bora ver que é o que é o mais rápido. Bora ver que é o que saca mais rápido. Caraca, o cara é muito bom. É mestre. Vem, vem, vem. O mestre. Um número. Não. Toma, rapaz. É isso aí, Ivo. Ramo, clica nesse vídeo da sua tela pra você pegar a combinação que eu te falei. Tô te esperando lá, hein? Fui. Tchau. 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 Tchau.